Aparecido no segundo secretário através do auxiliar de comunidade ao fazer a última chamada de gentrinhos. Anderson Richelli, Mário Sinaldo, Ariana Felber, 5º de Jardim Anoficial, Charles Renassano, Félio Valdez Nascido, Dilma Batista Santiasa, Eduardo Rodrigues, Eduardo Filho, Enildo Rodrigues da Gama, Evanildo Santos Lávio, Kempis Demiris, Mãozó, Fionete Matsuzzi, Kempis Routas Farias Barreiros Lula, Wilson Cardoso Bezerra, Reinaldo Bisco Santos, Robson Leão Vinhas, Bruno Vinhas Alves, Saulo Iberto Amiga, Vinícius Pinheiro Parrasso. Como há do Mano Legal, nós terá versos formados nesta sessão ordinária do dia 11 de agosto, iniciando com a prece do Pai Nosso, conforme a resolução do 46 de 20 de março, de dois dias de agosto. Inês, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Que a pessoa que eu não é preciso, que a gente também. Que a gente também, graças a Deus, seja o nosso nome, venha a nós o nosso direito, seja feito a nossa vontade, assim, vai até a minha comunidade, que com vós, que caixa a dia, atribui, perdoai as nossas fortes, assim como nós perdoamos, o que a gente tem ativito, e não nos deixe extrair, Antes de começar o trabalho, gostaria de chamar o Daniel da Gossip para fazer parte da mesa. Agradecer a presença aqui do ex-vereador Gilmão Filones. Vou colocar a ata da sanção em votação, que foi favorável para agradecer todos com a classe da mão. Aprovado pela análise de município. Felicito o segundo secretário da vela auxiliar. Ele está só fazendo a leitura do que é quadro com esse paciente. Dom Legislativo Municipal. Projeto de Lei nº 040, barra 2022. Autoria é a vereadora Leonette Matsouris, que institui o serviço gratuito do transporte coletivo e ônibus do municipal para tratamento de saúde na modalidade porta-porto destinado aos mortos de doenças consideradas grátis, denominado vale-transporto social e anticonvianças. A Câmara Municipal de Porto do Ciclo de Sala da Bahia não gostou da gestão legal e recebe de volta a prova do prefeito municipal sancionando a seguinte lei. Artigo 1º. Ser instituído no município de Porto do Segura, parceria com a Secretaria da Escola de Saúde, o serviço gratuito do transporte coletivo no ônibus do municipal para tratamento de saúde na modalidade porta-porta, destinado às mortadoras de doenças consideradas grátis. No dia 542, eu falei, considero as doenças graves a respeito da Lei nº 7.713,28, que trata do impulso de renda e exigir dos segmentos dos mortadores de doenças graves da Lei nº 8.203,419, que trata de sepando benefícios da previsão social também na portaria 3.49 partes, a que seja o Ministério da Saúde. Artigo 1º. Artigo 1º. 9º. As despesas decorrentes dessa lei concorrerão por conta do orçamento do Raul do Sistema Unido de Saúde em cada município cada necessário de segurança de qualidade. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor, através de uma publicação revogada pela disposição de uma frase. Assina a vereadora Amionete Matsuri, Projeto de Lei nº 041, barro 2022, daquilo é vereador, que em 1.203 da Gama, e domina oficialmente como Rua Ós de Montar, via pública conhecida como Rua Peno, até além do Chaca de Montar. município de Porto de Montar. A Câmara Municipal do Conselho de Estado da Bahia Lula, pela disposição cegar, faz a lei que vota a prova. E o Prefeito Municipal, se assina a seguinte lei, Artigo 1º. Fica denominada oficialmente como Rua Ós de Montar, via pública conhecida como Rua Vivo, até além do Chaca de Montar, da município de Porto de Segura. Artigo 2º. Artigo 2º. Estão entrará em vigor na data da sua prelegação, reguladas as disposições contrárias, assento, vereador, em livro, por roteiro de da Gama. Projeto de Lei nº 042, barro 2022, prejudicado por ausência do grupo, vereador, em livro, Cardoso Bezerra. Projeto de Lei nº 043, barro 2022, autoria, vereadoras, Aliana, Felberto, e Enildo, Rodrigo da Gama. Denomina oficialmente Rua Ós de Montenamento, Merito. A Câmara Municipal de Porto de Segura, Estado da Bahia, Lula, as atribuições legais, faz a lei que vota, aprova, e o Prefeito Municipal, Sonson, na seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada oficialmente as ruas abaixo relacionadas no almeamento perigo. Rua Boa Esperança, Rua da Paz, Rua Ponte de Luz, Rua São Jorge, Rua São Paulo, Rua São Rodrigo, Rua São Miguel, Rua Paraíso, Rua Pôr do Sol, Rua Manal, Rua Nova Alegria. Artigo 2º. Deixa a letra de vínculo na data da sua publicação, revogada nas posições que encontraram do projeto de lei. Número 043, Farma Guerril, e 22, Autoria dos vereadores Arianna Selberg, Enildo Rodrigues, Duran, da Gama, eleva a condição de povoado denominacionalmente como Vila Iperúdo, Localidade de Caso Vila. A Trabalho Municipal de Porto Círculo de Chara, Bahia, 2ª Ciudadão de Impressão Legais, faz a BICVOC, a prova e o Profito Municipal de São Paulo, seguinte lei. Artigo 2º. Fica elevada a categoria de povoado e denominado como Vila Iperúdo, Localidade de Caso Vila. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada nas posições contrárias. Assínios da Leandro de Vizaliano, Céu Eric e Nildo Rodrigues da Gala. Projeto de lei nº 045, Bala 2022, Autoria 22. Dio Batista Thiago, Romulo Minhas Alves, Revanil, Santos Maggio, Delivaldo Santos Brito, torna-se em milhão pública em estrada de sinal onde diga no Instituto Nacional da Rada, ajuda. A Câmara Municipal de Públicos tem conquistado da Bahia, faz saber que volta à prova que o prefeito municipal funciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica considerada a incendidão pública da estrada municipal conhecida como trilha ecológica interligão da Praia do Parra, sob a parte do Pará do Raial, com extensão de média de 600 metros do Distrito Arraio da Vida, Paragas Mouras, da Servilha Fúbrica que trata o capítulo deste artigo 1º. do artigo 1º desta Lei dá-se encarado e revogado. Artigo 2º. Esta Lei trará em discurso na Câmara da Azul, a publicação, revogada, usando o discurso do contrário, assinando os vereadores, de um barco de Santiago, anil do Minhas Alves, delivaldo Santos Brito, anil do Santos Lávio, e o ministro Brito Arraio. Os processos da hora livre serão encaminhados para as comissões pertinentes e como para os vereadores que requererem cópias do mesmo, senhor presidente. Tribuna Livre, senhor presidente, senhora Miriam José Sala da Silva, do Instituto Sociocultural do Brasil, que se chama África. Gostaria de chamar a senhora Miriam e chamar o senhor Barreto e o senhor ministro para acompanhar tal tribuna. Estão de ordem, presidente. Estão de ordem. Glória aos senhores. Eu queria parabenizar aí a presença do nosso secretário do Instituto Sociais, Claudio, que é um bom pra sempre. Seja bem-vindo, Claudio, a essa casa, né? Sra. Miriam, a senhora tem cinco minutos. Parabéns pela nossa querida Gilberte, aqui do nosso partido, e o nosso secretário também. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou Pia Silva, estou aqui representando o Instituto Brasil Chama África, que há mais de 15 anos estamos aqui fazendo a promoção da igualdade racial juntamente com os setores aqui do município. Eu fiz questão de usar essa tribuna pela primeira vez, eu conheço alguns vereadores aqui, Roló, Vinícius, Barracho, Nido, Lá de Trancoso, mas Lia, pelo seu trabalho feito em proteção dos animais, já foi minha vizinha, mas os outros eu não conheço, o Vinhas eu também conheço. Então eu queria só dizer que eu já estou aqui nesse município, trabalhando há mais de 30 anos, saí do Rio de Janeiro, ponto de prima militante, e hoje estou aqui porque estou lançando este livro que reconta a história do município. Na verdade, a história do município voltada para a questão racial, ela se confunde um pouco com a história da instituição em qual eu represento. O Instituto Brasil Chama África nasceu justamente pela causa. Pela causa, eu me lembro que há 15 anos atrás nós estávamos ali na OAB, a doutora Irma Ramos cedeu o espaço para a gente organizar todo o processo até chegar aqui nessa casa e ser aprovado por unanimidade o projeto de lei que era então o CECU, o prefeito João Natal, que retornou agora, mas nós conseguimos manter e, muito pelo contrário, além de manter, nós subimos mais um grau para a superintendência de uma coordenação de promoção de igualdade racial nos quatro mandatos que vieram depois do Jânio Natal. Foi Cláudia, a Bate, não nessa ordem, mas voltou o Jânio Natal e nós agora só estamos avançando com a questão da igualdade racial. Então, a utilização do uso da tribuna é mais para agradecer e para mostrar que agora nós temos tudo registrado. E esse livro vai ficar aqui, não tem mais biblioteca na Câmara, que tinha uma biblioteca, eu me lembro vagamente de ter visto uma biblioteca, mas eu vou entregar para o secretário Serginho para que ele possa manter esse livro junto com os acervos do Plano Municipal de Igualdade Racial, do projeto de lei que foi feito em 2007, de todo o movimento crescente desse movimento. Então, assim, temos muito que avançar porque o racismo está aparecendo mais descaradamente, batendo na porta. Nós precisamos criar campanhas, tanto na área não só do social, que graças a Deus nós temos agora um gestor maravilhoso, que é o Cláudio Soares, que está aí presente, e está fazendo uma revolução em menos de uma semana, sei lá quanto tempo que ele assumiu, e está fazendo uma revolução principalmente com o nosso povo de religião de matriz africana, que hoje não estão aqui porque estão no trabalho nos seus guerreiros, mas mandaram sorte e que a gente avance na direção de igualdade racial e também religião. Porque religião também é um processo que a gente precisa olhar todos como iguais. Então, não só avançar para um lado nem para o outro, mas que veja tudo com igualdade. Então, essa é a minha palavra. Eu queria agradecer mais à presidenta Arianna, que não está presente, ao vereador Vinícius Parracho, porque também tomou essa frente aqui para a utilização dessa tribuna. Com isso, eu deixo aqui o meu recado. Eu gostaria de entregar esse livro para o secretário Serginho, ou para o presidente em exercício, que depois vocês façam o melhor uso. Obrigado. Eu queria usar rapidamente a palavra para agradecer as palavras da Miri aqui. Miri, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação a essa causa, e a importância dela, a importância dela ocupar esse espaço aqui no poder legislativo, tão importante. E aí eu queria ressaltar, colega Robson, que a gente, enquanto vereadores, a gente precisa cobrar o retorno dessa biblioteca da Câmara. É um absurdo essa camada de vereadores não ter um espaço como esse. A gente receber autores locais, a gente poder ter um acervo que conte a história do Porto Seguro. Não tem nenhum outro lugar melhor do que a comunidade do vereador para contar essa história. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu queria pedir aqui um minuto de silêncio, em homenagem ao doutor César Ciancio, que eu quis saber até agora que ele ia falecer. É um médico que tem muitos serviços que está em nosso município, então em homenagem a sua pessoa, gostaria de essa casa de 10 minutos de silêncio. Questionando, é que ele já perdi um minuto de silêncio aqui, em homenagem a esposa, o nosso amigo Zoró, artista lá do meu público, funcionário público aqui do município, senhora Tássia, professora, e que nos deixou também nesse momento. Obrigado. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia presidente, colegas vereadores, público presente, prensa, bom dia a todos. Obrigado, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom confiam no nosso trabalho e aqueles que não confiam. Eu queria começar a minha fala hoje agradecendo, como sempre, a gente cobra, a gente fiscaliza, a gente vai buscar melhoria e mesmo sendo nossa obrigação, obrigação de quem está lá na localidade, a gente agradecer. Eu queria agradecer aqui ao administrador Itaporano, nosso amigo João, nosso amigo Sibirei que assumiu aí na frente do Maquinara daquela região que está fazendo um trabalho excelente e agradecer também ao nosso administrador ali de Tramposo, nosso amigo Isidro, que Isidro e nosso amigo Isidro. Eu queria hoje também desejar, 11 de agosto, é dia do estudante, parabenizo aí a todos estudantes do meu Brasil, mais em especial da minha querida cidade, que eu figuro que essa data aí seja por muitos e muitos anos da vida de cada um de vocês. Eu vou falar aqui de uma indicação muito importante, que a gente está fazendo ali para o distrito de Itaporanga e o distrito de Nova Caraíba, que é solicitando uma concessão de uma casa bloquérica para aquelas localidades. Há em vista ali que o público, a quantidade de pessoas ali já imensa, transita muita gente naquela localidade ali e recursos também. Então, essa comunidade aí, visitada, essas duas comunidades necessitam dessa melhoria aí de uma concessão. Nosso prefeito, vamos estar comando aí ao presidente da Caixa Econômica, junto contigo aí, para que essa concessão não tem que acontecer mesmo naquela localidade ali. E o requerimento nosso hoje aqui é um requerimento também muito importante, ali para o distrito de Itaporanga, para o bairro de Sapirada, onde eu moro, para o bairro ali do Correio Alto e para o bairro do Sítio Pão Jesus, que é a telefonia móvel. Hoje ali a gente só fala através do celular, o WhatsApp. Precisamos de uma telefonia nova para essa localidade, estarei cobrando em cima, cobrando não só ao executivo, mas também à empresa, para que ela venha para lá e dê essa legalidade. E é isso aí. O trabalho do vereador Faraó foi esse mesmo, fiscalizar, cobrar, e vamos para cima, porque o trabalho não para. Vereador Faraó. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos. Quero saudar os companheiros do nosso presidente aí, Rousson Vinhas. Hoje eu venho aqui para falar sobre as cirurgias que tiveram ontem em Nels, onde foram 113 pacientes operadas. Junto com esses pacientes foram 103 acompanhantes, no total de 226 pessoas, fora aquelas que se disponibilizou para ir com o seu carro mesmo, sem a ajuda do município. Os pacientes foram para a cirurgia de catarata no Senoé em Nels e a prefeitura deu todo o apoio para todos com alimentação, um kit pós-operatório. Então, quero dar os parabéns ao secretário, quero dar os parabéns ao prefeito, ao subsecretário Tássio, a superintendente de regularização Valéria, a Sarah Sampaio, a gerente da pasta, a Fran, que é assessora de regularização. E quero também hoje agradecer ao nosso secretário de esporte, Hélio, que se comprometeu com o campeonato de Arraial da Ajuda, que a gente chama Campeonato Campão, onde a inscrição será gratuita, vai ser custo zero para todas as equipes, 12 equipes, onde a gente já teve sorteio. E acho que é nosso parabéns aí, porque nunca teve um campeonato em Arraial com a inscrição 100% gratuito, então a gente tem que dar os maridos aos brinos que está fazendo e ao nosso secretário, a Beto, a Grilo, e no mais é isso, que é um bom dia. Ô, Copia, a final é logo ali, viu? Obrigado. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente de exercício, o Robson Vinhas. Gostaria de chamar a atenção, ontem tive a oportunidade de participar por vídeo do Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas, um congresso que acontece reunindo lideranças de todo o país. E eu tive a oportunidade também de fazer uma fala rápida lá por vídeo, em que a gente está debatendo justamente a questão da crise climática e a importância das cidades estarem debatendo isso. Porto Seguro é uma cidade que tem risco de enfrentar várias dificuldades relacionadas à crise climática, o aumento do nível do mar, os períodos muito grandes de seca, chuvas muito intensas, e esses impactos podem chegar aqui na nossa região cada vez com mais intensidade. Então, acho que é muito importante que o Porto Seguro passe a integrar esse debate em âmbito nacional. Então, por isso, hoje vai a votação aí com um projeto que vários colegas assinaram em conjunto, o Farol Facenor, o Bolinha também, alguns colegas assinaram junto, que é para a gente acrescentar na lei orgânica do município alguns princípios que a gente possa ter aqui no nosso município, essa preocupação relacionada à questão climática. Então, vai para a votação hoje, eu acho que é um projeto importante, que a Câmara dá um sinal importante também de incluir na lei orgânica essa preocupação, porque quando a nossa lei orgânica foi elaborada lá em 1989, essa preocupação não era tão grande quanto é hoje. Então, acho que é importante a gente mostrar que a gente está se adaptando a isso. Então, fica aí o meu pedido para que os colegas possam votar também e apoiar essa iniciativa para que a gente possa trazer e transformar o Porto Seguro numa cidade que realmente se preocupa com as mudanças climáticas. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, meus colegas, bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os presentes, eu gostaria de agradecer a secretaria do secretário Luciano que tem vindo fazer um trabalho muito bonito de manutenção da cidade de um modo geral. Eu acredito que ainda está faltando a campanha educativa para que a gente continue mantendo o que a prefeitura vem fazendo em relação à manutenção da cidade. Por exemplo, na narra, no cemitério, o pessoal que está trabalhando, ao invés de pegar o lixo e pedir para a prefeitura recolher, eles estão jogando no terreno do vizinho. Então, corre o risco de pegar fogo, de fone ou de dengue. Então, eu gostaria que prestasse atenção, porque a prefeitura faz o trabalho, mas as empresas que têm serem dadas, provavelmente, não estão fazendo a compreender o que a prefeitura está pedindo. Com relação aos meus pedidos aqui na Câmara, eu gostaria que a Secretaria de Obras, o senhor Denison, acelerasse o nosso pedido sobre a cobertura da feira, que desde o ano passado a gente tem pedido e está ainda em execução e projeto. Então, eu gostaria que acelerasse para que, ainda esse ano, a gente inaugurasse esse projeto. Com relação à zoonose, é necessário que se façam urgentemente algumas reformas para que a prefeitura possa receber os animais que estão sendo enviados lá, que não estão podendo ficar porque eu já havia visto que ia acontecer o que aconteceu. A zoonose, ela está no que infectada, com os quinoose, e todos os animais, os últimos 16 animais que foram entregues lá, estão sob minha guarda, sob minha guarda, inclusive, fusteando sobre o meu trabalho. Isso, ao invés de fiscalizar isso, estou simplesmente fazendo o trabalho da UBZ, que lá, infelizmente, não está podendo fazer. Eu gostaria que a Secretaria de Obras executasse o mais rápido possível a reforma que tem sido pedido lá. O Daniel e o Gatinho, para que a gente faça a quarentena dos animais que chegam lá. Com relação ao asilo, eu tenho pedido, veementemente, o Claudio já não estava abatizando a Secretaria da Secretaria Social, mas a prefeitura, foi solicitada a prefeitura que desse o auxílio para que a gente pudesse fazer todas as exigências que a vigilância sanitária estão exigindo. Então, brevemente, eu vou lá, o Claudio, falar sobre esse assunto. Muito obrigado e bom dia. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Cumprimentar aqui, os colegas vereadores, na finira do presidente em exercício, Robson Pinhas, ao público presente, aos telespectadores aí da rede sociais, à imprensa, ao amigo Jojo. Agradecer a Deus mais um dia. Começo a minha fala hoje agradecendo a um serviço realizado no loteamento Sunset, bairro Rio da Vila. Serviço de terraplanagem, um serviço de iluminação pública autorizado aí pelo nosso prefeito de Natal. Fez uma reunião conosco numa data próxima aí e, graças a Deus, também já autorizou toda a pavimentação daquela localidade ali. Então, fico muito feliz. O progresso está chegando e nossos requerimentos estão sendo atendidos. Eu disponibilizei meu assessor para acompanhar lá todo o serviço. Eu não estava presente, eu quis sair, fazer uma viagem. E o serviço de iluminação, o bairro à noite, está como se tivesse hoje o dia. Então, agradecer a Léo Luiz, na figura de Edson, ao secretário Luciano Alves, pelo serviço prestado. Também a Secretaria de Obras, meu amigo Denis, que também esteve presente ali. Quero agradecer também ao do requerimento, ao requerimento da Avenida Adnumus. Vão conversando ali, sendo cobrado por alguns amigos empresários. Desson, G. Borges, Sousa Pneu, Pedro Olímpico Piquet, Pipinho Olímpico Mecânico. E eles iam me cobrando uma melhoria ali. Então, está sendo feito uma terra planagem lá, muito bem feita. E o futuro tem próximo. Eu tenho certeza que o nosso prefeito, o Jair Martão, irá atender mais um requerimento, que é a pavimentação daquela localidade ali. Quero também agradecer, mais uma vez, a Secretaria de Obras, pelo serviço de Tapa Burato, lá no nosso bairro, Mirante, Miraporto, Saputi, e também pelos quebra-molas construídos, executados lá naquela localidade, para evitar a sinergia. Também no bairro Camboro, no Tapa Burato, na figura de Denis e de minha amiga Pinha, que está nessa pasta aí. Quero mandar minhas condolências para meu amigo Zoró, parceiro, colega taxista, que perdeu sua esposa, professora Tássia Góes, professora do município. Fica aí minhas condolências a ele e a toda a família. Quero parabenizar também os estudantes, hoje é o dia deles, como o meu amigo colega falou ali, e também a todos os gações da nossa cidade. Por seguro que é movido pelo turismo e ter uma grande quantidade de gações aqui. E mandar um abraço para um garçom especial, meu amigo Luciano, lá da Casas Novas, que trabalha lá na Churrascaria e Cabana de Pré do Gaúcho. Então, é isso aí. Quero agradecer a Deus e mandar um abraço a todos os garçons pelo seu dia. Vereador Lucas Barreto, sempre pelo povo. Vereador Rodrigo Rodrigues Lagano. Bom dia a todos e a todos. Bom dia, internautas. Bom dia, público e presente. Queria saudar nossa casa em nome do nosso presidente em exercício, nosso amigo Alves Milhinhas. Quero agradecer a Deus por nos permitir estarmos aqui mais no dia. Gente, em primeiro lugar, eu queria falar aqui sobre o Atacadão. Atacadão é um comércio que vende muito, ganha muito dinheiro com o nosso município, mas eu acho que apesar disso, poderia pelo menos olhar um pouco pelo lado social. Eu acho que o Atacadão, lógico que isso vai dever ou do município ou da empresa de ônibus. Acho que o Atacadão deveria ter um pouquinho de sensibilidade e ver o sofrimento daqueles clientes dele e quando termina de fazer suas compras, vão lá para o outro lado ficar aguardando um coletivo e não ter um ponto de ônibus. Todo mundo já fala que é dever do município, claro que é dever do município. Assim como poderia ser dever da empresa de ônibus, que essa empresa de ônibus não faz nada em nosso município. Se tem uma coisa que eu me arrependo aqui em nosso município é que votaram no reajuste da passagem do transporte coletivo, porque essa empresa não merece, essa empresa não tem respeito, essa empresa não respeita o usuário do nosso município. Então, eu vou deixar aqui a minha indignação, meu repúdio a essa empresa. Votei no intuito de que ela fosse melhorar. A empresa não tem um elevador para uma pessoa deficiente. Essa empresa é uma coisa, uma vergonha para uma cidade como Porto Seguro. Então, aqui é a minha indignação. Queria também aqui falar com o nosso prefeito que entra em contato com o governo do estado, já que esse governo do estado não ajuda o nosso município, mas pelo menos que o governo do estado olhe pela segurança de Porto Seguro, é um negócio inadmissível. Aqui hoje na rua você não pode andar, a mulher não pode andar. Nesse dia aqui nessa academia, as mulheres foram assaltadas. Dois dias seguidos, dois dias consecutivos. Então, uma cidade como Porto Seguro não é para estar passando por essa situação. Isso aqui é uma vitrine, gente. Nós somos aqui morando na cidade mais famosa do estado da Bahia e uma das mais famosas do Brasil. Entendeu? Então, isso aqui é inadmissível. Uma cidade como Porto Seguro, a segurança pública se tratar dessa maneira. Tratar a gente dessa maneira. Entendeu? Então, aqui também vem a minha indignação. Queria também falar aqui e pedir ao nosso secretário de obras, o Denso, que é um excelente secretário, a quem eu venho a parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito. Queria pedir mais uma pergunta de tolerância, senhor presidente. Queria parabenizar o secretário Denso, porque realmente é um cara que vem me surpreendendo positivamente. Dizer que a rua de Porto Seguro está muito escuracada. É comum ver pessoas torcerem o pé, homens, mulheres. Eu agora, recentemente, ali, no frente da secretaria do José Mauro, o gabinete, dei uns buracos ali, porque tem uma torcida ali de pé. Fiquei muito chateada. Mas não é só porque acontece comigo não, porque eu fui uma das vítimas. E, por último, eu queria aqui até falar com nossos amigos aqui, incluindo isso, e Bolinha. Eu estou aqui com intenção. Tem um projeto bacana para apresentar para eles aqui. Não sei se vocês vão nos ajudar. Nós temos ali a rua Marina Guraem, que sai em frente, do lado, quase do lado do Minerão. Por isso já é aquele posto de gasolina. E ali é um excelente lugar para fazer uma madeira. Uma madeira que realmente tem acesso ao centro da cidade, que eu acho que não vai ter muito impacto ambiental. Eu queria convidar vocês dois para a gente dar uma olhada ali, por isso que nós temos. Para a gente ver se tem possibilidade de a gente aprovar esse projeto aí, para que o prefeito faça mais uma madeira em nosso município, pensando na mobilização urbana. No mais, muito obrigado a todos e que todos tenham um bom dia. Bom dia, bom dia mais uma vez, presidente, colegas vereadores, público. Alô aí, a nossa amiga Orborga, assessor, Benícius, enfim, todos que estão assistindo aí. Bom dia a todos. Primeiro, eu começo aqui agradecendo uma ação que tivemos no último sábado, lá no Vale Verde, na região da Moura. que foi uma ação da saúde, que levamos para a sua humanidade mais distante, hoje no tempo de saúde, consulta médica, enfermagem, vacina da Covid, atualização do cartão SUS. Então, dando mais facilidade para a sua humanidade mais distante. E já aproveitei e convencei com a graça de superintendente da atenção básica para levarmos também para o Alto do Vilas, que é um bairro que está crescendo muito. E com certeza, vai dar muita gente lá. A regularização de cartão SUS, médico, né, que vai estar lá também, vai estar atendendo. E quero agradecer muito que essa ação é uma ação muito importante e não tinha no município, né. Então, parabenizo aí. E também quero aproveitar também, parabenizar meu amigo Vidal, Vidal que está à frente, né, do esporte aqui em Porto Seguro, das corridas, né, Porto Seguro contra o Arraial. E no último sábado teve a corrida rústica, né, que foi um momento bem bacana, marcante, que teve também, esse ano, a corrida das crianças especiais, né, um momento muito legal. Agradecer também aqui a professora Carminha, né, que participou, inclusive, e correu junto com a criança. Um momento bem bacana. Então, quero aqui parabenizar todos, né, Vidal que está à frente pela corrida. E também, não esquecendo de agradecer ao colega doutor Andrés, que teve participação também na saída, né, dessa, de graça, lá para a comunidade de Ana Moura, que também, juntamente com a associação, lá junto com a Vinha, né, teve também a sua participação e que essa equipe fosse para lá. E quero também agradecer e parabenizar também, agradecer, não, parabenizar, né, as mudanças que teve lá na festa do Parque Central, as barracas, né, ficou bem organizado, bem bacana mesmo. Então, quero aqui, em nome do Osto, agradecer a todos, né, dizer que realmente com a fé em Deus aí, será um sucesso mais essa festa de agosto. E aproveitar também e convidar todos, né, a participação do novenário do Nosso Senhor da Ajuda, que começou dia 6, que termina, né, dia 15, com a procissão. O Maio, então, obrigado a todos e uma boa semana. Antes de passar a ordem do dia, eu quero dar o meu sentimento ao nosso amigo Zé Ló, pela perda da sua esposa, e dizer que é muito imenso para a gente, uma professora que me ligasse, se foi e deixou. E quero também fazer uma crítica a polícia militar de Porto Seguro, pegando o gancho aqui do nosso amigo Rolão, e dizer que ontem, por volta das 4 horas da tarde, eu fui ao posto, via Bahia, lavar o meu carro. Quando eu estava naquele momento, apareciam dois velhantes, fizeram um assalto ao posto, e naquele momento eu me escondia para ir ao carro, com medo, tremendo, e liguei para o 190, e eu quero fazer essa crítica da rede constitutiva, meu, a polícia militar, porque eu liguei, identifiquei como vereador, sou vereador Rolson Vinhas, queria que vocês mandassem uma viatura aqui agora, que está acontecendo um assalto aqui no posto de Via Bahia. A menina que estava lá, ou seja, não sei quem foi, que cor é a moto, qual é a placa da moto, minha filha, mande primeira viatura, é o vereador que está falando, eu não posso ficar com o telefone aqui na orelha, porque eles podem ver e querer me matar. E, ah, mas é um procedimento nosso. Que procedimento é esse? Quer dizer, mas para primeiro matar, para depois mandar? Aí eu bati o telefone, logo em seguida, falando, e eu falando com ela, eu bati o telefone, com medo, mas, antes, quando o que estava com a pistola, desceu, eu fui, estava eu e Márcio, no meio ambiente, eu disse, Márcio, vai partir para nós aqui agora, seja o que Deus quiser. eles direcionaram ao escritório do posto, aí, eu pecaram a porta, que não veio para cá, e eu lá, naquela frição, o pessoal lá, eles fizeram a limpa do escritório, voltaram, bateram na menina, na frentinha, bateram no gerente do posto, dando porrada, e nada da polícia chegava, né, eu não digo nem foi culpa dos policiais que estavam na viatura, mas sim, do processo, do, que tinha que olhar a placa, olhar o que capacete era, eu, minha filha, eu não quero que você tenha, placa de capacete, eu quero que venha aqui a viatura, eu vou dizendo, você vai entrando em contato, com a viatura, informando, eu não podia ficar com a reação lá, no meu ouvido, porque o cara podia ver lá, e vir me matar, né, então eu achei, assim, um despreparo, das pessoas que estavam lá, naquele momento, na central, porque, eu acho que deveria, vir primeiro a viatura, e procurar saber, se eu, por trás, e dizendo, também, porque foi uma, uma coisa horrível, um terror horrível, lá naquele ponto, e eu, para vocês, eu quero fazer uma crítica, uma crítica, para que a central melhore, porque, é difícil, o que eu passei lá, e o que o Márcio passou, e todos, ok, mas, lá em seguida, chegou as duas viaturas, foi muito, importante, porque pegou, algumas informações, ah, tinha ele agora, rapaz, os dois milhantes, então, eu quero agora, passar o ódio do dia, questão de ódio, presidente, pois não, senhor, pegando o danço, do senhor aí, como policial militar, aposentado hoje, entendo, a sua indignação, né, mas, o procedimento, infelizmente, é dessa forma, porque, a gente, quando vai para o embate, a gente tem que saber, o que a gente vai, o que a gente vai, está esperando lá, então, assim, toda a CIPOM, ela aponta essas informações, para ela passar, para a viatura, que está na área, e o policial, já irá parar, por exemplo, o senhor falou aí, que, que nem fosse errado, e se, se o pessoal estivesse lá, tivesse armado, ou não estivesse, ele já chegar de peito a ver, então, assim, esse procedimento da CIPOM, só que o senhor entenda, ele não é incorreto não, né, é o procedimento mesmo, entendemos, que precisam melhorar mais, né, o policiamento do nosso município, mas, você fica assim com esse mesmo, elas tem que colher o máximo de informação possível, por mais que seja uma emergência, para poder policiar o linha espaldado, né, ele não é o que está aberto, para a ocorrência, então, por isso que a CIPOM, ela coloca essas informações, do, de quem está do outro lado da linha, para poder passar certinho, para os policiais, porque, assim, vou olhar o policial, a gente tem situações, se o senhor, o que está aberto, por exemplo, a CIPOM me passa as informações, eu vou chegar lá, automaticamente, ou eu me confundo, ou eu me derrubar, a palavra do chave, então, assim, essa questão aí, é assim, o procedimento mesmo, entendeu, mas, assim, se teve algum erro, precisamos realmente, cobrar, como o Fistuca, ou o Capitão Márcio Henrique, para que melhore mais, a situação aí, do atendimento ao nosso corpo, mais, só para te passar, só essa informação, do atendimento ao seu corpo, e, só, só para complicar, a palavra do nosso amigo, o Farol, eu quero dizer, o nome do Carvalho, que, eu entendo, a situação, na polícia, nesse sentido, mas, que ela mandasse logo, a viatura, como existe, nós viaturas no rádio, ela chegasse, perguntasse depois, para mim, eu já estou enviando a viatura, mas, me dê agora, algumas explicações aí, por exemplo, como é que eles estão, qual é o capacete, como ela fez depois, mas, ela já enviava a viatura, naquele momento, que eu liguei, entendeu, não foi feito isso, ela queria saber antes, mas, depois, mandou a viatura, então, quer dizer, até eu dar a explicação, que o cara estava com o capacete de roça, que a moto era preta, aí, meu irmão, já foi, foi o que aconteceu. Isso é o rodoço, rodoço, vou lhe explicar, o que é o rodoço, infelizmente, esse procedimento, é importante, por quê? Se o policial, que sai de uma, de uma zona, para ir para essa zona de confronto, e chega lá, não sabe, as pessoas, as informações, de quem ele tem que abordar, de quem ele tem que direcionar, a ação, se essa ação, vai ser com mais energia, ou com menos, porque, tem que saber, por exemplo, se você visualizar, modalidade de assalto, a arma que ele traz, tem que facilitar, infelizmente, isso aí, a cor da camisa, isso aí, você tem que tentar, e outra coisa, o mais importante no assalto, é manter a calma, porque, se você desequilibrar, é pior, então, manter a calma, e passar a informação correta, isso aí, é um procedimento de segurança, não só para o policial, e sim, para as pessoas, que estão ali no perigo, porque o policial, ele é um ser humano, aí, se você passar as características ali, e tentar facilitar a ação, pode botar em risco, a vinda de terceiros, com as mesmas características, tem pessoas, ao ser abordada, policial pede para botar a mão, mas não acontece, todo mundo, que está no perigo, vai ser abordado, lá não vai ter, distinção, de pessoas, na abordagem, não vai pedir, se pode tirar a mão na cabeça, pessoas vão querer botar a mão no bolso, para pegar, dar o momento, não põe, porque, é fácil uns segundos, que um marginal, ele saca a arma, e comete um delito, então, isso aí, são procedimentos de segurança, que tem que ser seguido, eu entendo, que você queria, que a, a, o deslocamento, seja, fosse com maior brevidade, mas se você puder, quando estiver ligando, tem dois indivíduos, um de camisa rosa, e um de camisa preta, com bolha azul, pronto, você vai facilitar o seu risco, a moto, eu não sei, eu não vi a moto, chegaram de volta, mas eu não vi, a moto estava, em um lugar ligado, escondido, mas eles estão com esse, esse, esse tratamento, e outra coisa, que eu quero ratificar aqui, que você tocou ali no assunto, e eu trabalhei, 10 anos na área, e 7 anos em pé, falo para você, que, pode segurar uma cidade, que tem que ser cobrada, na área de segurança pública mesmo, o coronel Alexandre, eu até defendei ele, de certo ponto, que ele não tem culpa, que ele não tem efetivo, e aqui tem uma falta de efetivo, muito grande, pode segurar uma cidade turística, uma cidade, que tem um público flutuante, um feriado, uma cidade que, dobra sua população, no feriado, não, tem que ser tratada, com maior seriedade, na segurança pública, ontem mesmo, fui abordado, por um empresário, aqui no Rio Náutico, no mesmo lugar, que você falou, que a mulher foi assaltada, foi assaltada ontem de novo, eu estava no gabinete, passando o governo, e, uma senhora, foi assaltada ontem de novo, então, não tem policiamento, para fazer, para cobrir todas essas áreas, que o governo se envolvam, então, eu acho, que nós, por poder, que, o legislador do município, teremos que, nos reunirmos, fazer um requerimento de massa, direcionado ao governador do Estado, para que, ele, transfira, mais policiais, para esse batalha, e, de condição, nós, também, poderíamos, juntos, elaborar um projeto, habitacional, uma parceria, doando, terreno, fazendo alguma coisa, para facilitar, com que, esses policiais, que venham para Porto Seguro, depois, não, dê um cunho político, e transfira ele, para o município, que origem, de volta, para que, esses policiais, cria laços, eu, eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou de Itabunda, quis voltar, não consegui, e, graças a Deus, hoje, estou aqui, como variador, de tipo Porto Seguro, então, temos que criar mecanismo, porque, o custo de vida em Porto Seguro, então, qual é a decisão de GPM, então, qual é a decisão de outras cidades, o custo de vida, lá, muito barato, vou tirar a barra, vou levar de uma casa, seis, seis reais, aqui é mil, de mil a mil e quinhentos reais, então, é muito complicado, um policial que ganha quatro mil reais, um soldado ganha três mil e pouco no fogo, então, é um salário muito desigual, então, o que eu peço, temos que aqui nos mobilizar, para fazer um requerimento, cobrando isso aí, porque o Alexandre, entendeu, ele tenta fazer o policial, mas ele não vai conseguir, o refletivo que ele tem, o alto repete, eu não estou contra, a coisa que você acabou de falar, o que o Fábio falou, mas, ela disse que uma viatura, estava no Baianão, e outra não serve, ela mandava a viatura sair, e começava a perguntar informações, para mim, como é que está o cara, que conta a camisa, mas não, está a viatura, como primeiro, para depois, quando a viatura vir, foi quando demorou demais, eles ficaram lá, mais de 20 minutos, no Baianão, lá dentro, batendo nos caras, batendo na menina, na frentista, e a gente, tudo mesmo, então, o que eu quero dizer, nesse sentido, que precisa melhorar, a viatura tem rádio, qual era a tênis, a menina mandava a viatura vir, e no meio do caminho, já ia dizendo, o cara está de capacete rosa, camisa preta, e tal, mas não, primeiro, pegando as informações, ele falou, ele pode mandar a viatura, o cara foi embora, vamos passar lá, do dia, Onde no dia, na segunda e última votação, do Legislativo Municipal, projeto de emenda, a lei humana, 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 do Minasais, é igual a 114, e depois, ele vai conseguir, o que eu quero dizer, que ele tem visto, o melhor da chave, o que eu quero dizer. Seu Brasilista é um barrigo, nós contamos com um ótimo imperador no cenário. Projeto de mandalhão. Pra ele, Ricardo, a falta de fora é pra isso. Vamos agarrar o baileiro aqui, ó. Vamos botar aqui, pra você discutir. Pode discutir, pode discutir. Pela ordem, então, presidente. Eu vou falar desse tipo de reforma, não é assim. A senhora pediu o apoio dos colegas. É um projeto simples, a gente só tá acrescentando. Porque a nossa lei orgânica é uma lei orgânica de 1989. E a lei orgânica? Em 1989, nem se falava em crise climática. Porque é um assunto muito novo. Então, o que a gente quer com essa emenda da lei orgânica é acrescentar essa preocupação aqui pro município. Pra que todas as decisões políticas serem tomadas, tenham essa preocupação, levem em conta esse fator. Porque a gente tá falando de município que já sofre. A gente viu o que aconteceu nas chuvas no final do ano passado. A gente tem alguns problemas graves. É importante que o município tenha isso. Esse é um movimento que tá acontecendo no Brasil inteiro. E eu acho que o Porto Sul tem a chance de sair na frente pra nem se mostrar um município preocupado. Isso vai ser doido pra nossa Câmara e um projeto da Câmara. Inclusive, solicito, se mais colegas quiserem assinar, a gente poder mostrar que esse é um projeto da Câmara de Vereadores. que eu acho que vai ser muito importante. É... O peito. Vamos colocar, então, em votação. Discussão é com votação pro Ed, né? Olha ali. Projeto de lei aprovado aprovado por unanimidade de presença da Casa, com ausência da vereadora Arianna Prats, Dilma de Santiago, Charles Senenioção. E salvo. Projeto de reação com a visada de 15 barro de 2022. Ao primeiro vereador, Galival e Sábio Brito, com apoio da base vereadora, concede instituição da por segurança, o senhor Reino do Brasil, com o ministério. Disculpa a votação para o presidente. Discussão e votação. Lá vai livre o projeto. O colégio e votação. O vereador de Salvador, para o manifesto de levantes, acabado por unanimidade de presença da Casa, com ausência da vereadora Arianna Prats, já de cima, Dilma de Santiago, Meusão e salvo. do Legislativo Municipal para a primeira votação para o projeto de ofensão do Salim Sérgio Regal, da Turilha Veracu Rondel Dupia Zalves, do time de ronda de Itagama Gália Bruno Santos Lajos, do Albuquerque Nelminha, com sede de título de cidadão por segurança ao senor Antônio Carlos dos Santos conhecido popularmente como aço físico Vamos 어떤 projeto de solicitação e votação O senhor já assistiu ao presidente do livro. 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 O professor já assistiu ao presidente do livro. para mim, para qualquer colégio aqui que precise dele, ele é um salvador principalmente em situação de saúde ele está à disposição para ajudar então esse momento é o momento mais difícil da vida da pessoa momento de saúde que a pessoa às vezes não tem nem momento para raciocinar o quanto o sofrimento da família está passando o tempo de volta está passando isso aqui não é fácil, mas pode ter certeza Deus vai te abençoar e vai botar pessoas como a ser na sua vida para estar somando e lhe ajudando a superar esse momento difícil tenha fé em Deus e pode ter certeza se eu pudesse botar duas vezes aí eu botaria que a ser um cara que merece esse título eu já considero ele cidadão muito segurante Deus abençoe a ser e a vocês que botaram esse projeto aí amém o projeto de resolução número 021 ativado em 2022 prejudicado por autênteses autores vereadores Charles Senna e Irmão Cardoso Tezerra projeto de resolução número 021 autoria vereador Enílio Lutas Daniel e ministro Cardoso Tezerra concedo cidadão por segurança o senhor Marcelo Siqueira Barrê discussão e votação seu presidente discussão e votação projeto bem amigo esse 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 time já foi distribuído na região passada então Marcelo Barreto vai de todos saibam o cara que corre aqui na região na Bahia Contoura no Vos para Todos então o cara que tem um grande serviço investido em nosso município ajudou muita gente levou energia para muitas famílias que realmente não se sentavam lógico que é o trabalho dele mas se o cara não tiver vontade de fazer se quiser travar se quiser dificultar alguma coisa ele poderia tranquilamente por feito isso mas ele não ele teve acessibilidade entendeu a necessidade de nossa população e nos ajudou então é um cara que é praticamente nativo é casado com um esposo com a filha do nosso amigo funcionário público do Padua é um cara que tem reações como nós temos sido já os filhos dele nascer em todos então eu acho justo resolve mais uma pessoa que é realmente inscrito em estado projeto antes da interrupção eu vou conseguir já está aberto a votação eu vou é um cara que pode ser eu vou fazer Obrigado. 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 Aproveitando esse gancho aí do novo colega Roló, eu tô com um projeto aqui que comecei com o Charmissé, comecei com o Nilção, ambos não tiveram objeção nenhuma. Aproveitar que andam, se não tá aqui, se tiver alguma objeção, é um projeto de lei que altera de 8 para 10 anos as mortes nos mototaques. Devido a pandemia aí, eu reflexo muito grande, o impacto elevado no preço das motos. O moto que custava 9 mil foi pra 18, 20 mil reais. Então, eu fui procurado pelo presidente da Associação de Mototax, Associação de Mototax do, daqui de Porto Seguro, Mineiro. E Mineiro, só me citou, disse que tem várias mortes que não tá conseguindo regularizar seus alvorais, devido a situação que a moto tem mais de 8 anos de uso. não, são 8 anos, 7 anos. Eu vou colocar o parceria jurídico aqui, ó. Com o parceria jurídico aqui, ó. E outra coisa, eu conversei com o presidente estadual de Mototax da Bahia. E... Eu vou lhe dizer qual é o problema. Essas mortes, esse projeto foi colocado pra passar na comissão, antes de um recesso. Comecei com o Charles, só que eu só tenho que viajar. Então, o que é que eu peço a vocês? Eu peço a vocês compreensão. Tem que... Mototax aí que tá sendo uma volta. Então, anda a sanquinha da comissão, tá de acordo. Charles Senna deu ok. Então, não custa nada nós colocarmos esse projeto aí, a votação agora nesse momento. Vou colocar em votação o pedido primeiro aqui do vereador Roló, por motivo de viagem e saúde, que ele irá até a capital, pra que tenha uma nova sessão. Que for favorável permanecer, então os contratos se levantem. Aprovado por unanimidade de Deus presente a essa casa. Vou colocar também o projeto que o novo colega Marreto falou. Primeiro que ele gosta de ouvir o presidente da comissão de justiça, pra depois colocar em votação. Nós conversamos, eu, Charles Senna e Nilson, e o nosso parecer é favorável a esse projeto. Por isso que tem, inclusive, um parecer jurídico, falando que o transporte público municipal de passageiros, mototaxi, é de atuação legítima dos municípios. Os municípios são diretamente responsáveis pela promoção de programas, projetos e ações administrativas que assegurem comida saudável e indigna à população. A partir dessa colocação do nosso nobre colega Marreto, de que passamos por dificuldades nessa pandemia, nós tivemos um boom econômico negativo, um boom que trouxe uma crise econômica mundial. Um carro que custava 40 mil hoje custa 80, um carro que custava 10 mil hoje custa 30. E a gente enxerga essa dificuldade do mototaxista, do taxista, de conseguir se adequar. Então, eu acho que é uma questão de bom senso a gente dar esse prazo, ampliar esse prazo de utilização desses veículos, desde que eles estejam em um bom estado de conservação, né? E a gente favorecer o nosso trabalhador, porque ele consiga levar o pão de cada dia pra sua família. A gente é totalmente a favor, não há objeção nenhuma da comissão. A questão de ordem. Posso falar? A questão de ordem, você tem que ver o que eu quero saber. O questionamento não é sobre o projeto não, projeto pertinente, projeto importante. Só estou dizendo que se abriu um parênteses específico na situação de robó, porque uma situação específica. Eu também tenho projetos meus que acho pertinente pra sociedade, e que a comissão ainda não trouxe. Então, não vou trazer pra aqui hoje. Não estou dizendo que a polícia passou pra gente para a rede, acho pertinente, importante. Só que o momento, de fazer uma obsessão, vou pedir pelo vereador Roló, por um problema que ele vai se alentar por uns dias, e que é uma coisa que a gente tem que ter um entendimento. Fora isso, qualquer projeto que o vereador Roló tem importante pra sociedade. O senhor Eduardo? O senhor Eduardo? O senhor Eduardo, como é que a bolinha, eu peço a sua compreensão aí, pois tem pais de família que estão trabalhando clandestinamente. Então, se nessa situação o senhor for previsível e for de acordo também, eu vou ficar sensibilizado. Por quê? A gente tem que tirar o cidadão da ilegalidade. Tem que se legalizar e não deixar ele trabalhar de forma clandestina, porque esse é uma parada que pode ser vendida a qualquer momento. Eu gostaria de colocar o pedido do vereador Lucas Parrentos, em votação, por questão do presidente da comissão de justiça que está aqui e já tem dito, foi dado, né? E vou colocar em votação os vereadores favoráveis. Estão descompatizando a venda. Aprovado por unanimidade, os presidentes da Carla Maldonha, da Avenida Torreira, Charles Santino, Santiago e o São Reisão. Vamos! Colocar o projeto. No início praciava-se, no início pra surpresa, xaтомfa, faça a leitura de votação também. Para a primeira votação, Para a primeira votação do legislativo municipal, projetos autorizados por um plenário, projeto de lei do artigo 156, barro de 2022, a autoria do vereador Lucas Valeiro da Reduzurva, constando o parecer jurídico desta casa, altera a redação da lei municipal 524 e acrescenta o inciso 9 ao artigo 24 da lei 154, barro de 2022, que institui o serviço de transporte público e o estado do legislativo do passageiro mototáxi. O artigo 24, para prevencionar ao produtor, alterar o serviço de mototáxi, o veículo será obrigatoriamente seguido de característica, inciso 9, cópia autêntica do CRLV, certificado de registro e licenciamento do veículo, expedindo o ato do exercício do requerimento do tipo motocicleta 125, ou mais, com a menos de 10 anos de uso e em perfeita condição de funcionamento e apresentação postada de vistoria e de propriedade do requerente. Disculpa a votação, senhor presidente. Vou colocar em discussão e votação o projeto Oralívio. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os concorrentes se levantem. Aprovado o projeto Oralívio, com a ausência da vereadora Leandro Prats, Charles Senadilmo Santiago e o senhor Saulo. Projeto de lei para a primeira votação, fora da parda, constando parecer jurídico da casa e autorizado pelo plenário, considero utilidade, projeto de lei 038, considero utilidade pública municipal, a ARLS, Pim Plágio, da Santa Cruz, o descobrimento, constando que fora, Rúdus Canário, Segândalo, Bairro, José Fontana Rainha, de Ciclú, 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 Ciclú. Projeto Oralívio, com a sua votação, 021. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os concorrentes se levantem. Aprovado por unanimidade, presidente, sacado, a ausência da vereadora. Mariano Prat, o senhor Senador, Dilma, Santiago e o senhor Saulo. Requerimentos, senhor presidente. Requerimentos em bloco. Conforme a determinação da presidência da casa, requerimentos em bloco. Requerimento 151, autoria, vereador Arianna Felberg. Requerimentos em município de palco. Celebração do governo comunitário de xéu, tabulhé, a família e a direitos humanos para a disponibilização de cargos de acolhimento para mulheres vítimas da violência. Requerimento nº 152, autoria, vereador Eduardo Levy, Soário Filho. Requerimentos em município de palco. Requerimento 152, autoria, vereador Salvador, Jesus de Almeida. Requerimento 152, autoria, vereador Santos. de expulsão, requer do executivo municipal, celebração de governo do operador ambívio para a geração de dois telefones em Itaparanga, Chapeirá, Sítio Bom Jesus, Nova Caraíba, Coqueroal, requerimento de 154, autuniano vereador Sala, Jesus Almeida, requer do executivo municipal, celebração de governo do governo do estado para a revitalização da avenida principal e a paralelização das causadas do distrito de Tranquilo, requerimento de 155, autuniano vereador Evandro Santos Lázaro, requer do executivo municipal, celebração de governo do estado para a instalação da rede de esgoto no bairro Alto do Vila, distrito do Arral da Vila, requerimento de 156, autuniano vereador Quinto de Vezinhos e Mazota, requer do executivo municipal, celebração de governo do ministério dos esportes para a construção de cidade e poliação artística do município Discussão e votação, senhor presidente Discussão e votação, requerimento ao arraio Vereador, favorável, permanente, como estão os contatos, se levante Aprovado pelo nome da verdade, esperança a cada causa do vereador Leandro, Teatro, Centro, Santiago e o senhor, pessoal Indicação e prova Seguindo a orientação da Providência da Calívia, Sérgio Boca Indicação 169, autunia vereador Leandro Fovem, para a competição das ruas Da Água ao Vila Indicação 160, autunia vereador Adoro Elis, Sérgio Calço abitido, mais um duro Porvalo em Pidolão Indicação 169, autunia vereador Reinaldo Piscos de Santos A abertura de casa autérica em Itaporanda Indicação 169, autunia vereador Reinaldo Piscos de Santos Indicação neste 5, autunia vereador para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro.